As pessoas nunca ficam limitadas numa única coisa Não por conta que estava de moto E hoje ele vista bem Pensa que a pessoa está acabada mesmo As pessoas têm o sonho de ter uma rona, rona Atene-se o conteúdo é G Deixa eu passar de Harry, let's go! Atene-se o que está acontecendo? Não precisamos da vossa ideia, eu sei que vocês tiram meu chapéu, mas por causa dessa Eu sei que vocês tiram meu chapéu, eu sei que vocês tiram meu chapéu, eu sei que vocês tiram meu chapéu Eu sei que vocês tiram meu tipo delist, sepeta essa época coragem para o Amendola Eu sei que vocês tiram meu chapéu, eu sei que vocês tiram meu chapéu a perda Eu sei que vocês tiram meu chapéu, eu acho para vocês tiram meu chapéu Amaca Amaca Ya mammo tomatu pacera kukila mula so kima lila Enubire sumana kuhi warekala sayo kipanela Analyala kamira kima lene kovarelela Enacheari na kamiba, shiba kanikaro tinkela Ya hongkoma, tupajera kukira mula koki malela Enumire sumana kuhiwarekala sayo kipanela Analiela kawira kima nene kovarelela Enacheari na kamiba, shiba kanikaro tinkela Terima kasih telah menonton!